Música 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 Se alguma coisa pode alterar, pode acrescentar, vocês aí podem decidir aí em casa e nós vamos agradecer como deve ser Atenção família, eu sou o Salói, o MC mais querido por todas, o CR7 da voz, porque o CR7 é o melhor do mundo, vocês sabem, eu também sou o melhor do mundo, não tem como Olha, hoje estamos aqui para falar com um artista super, super nice, sim, é um produtor, mas eu não lhe chamaria apenas produtor, eu lhe chamaria Deus da Música Aniacenza Sim, porque a Música Aniacenza já tem um hino e este hino é mesmo produzido nesta casa, eu vou pedir para a minha porção filmar a casa toda, vocês conseguem ver Filma um jogo, estão aqui no sofá também, saíram de casa só para apanhar esse sofá aqui, não está fácil, esse estúdio mesmo é sofisticado e é mesmo super, super nice E agora vou aqui saudar o nosso convidado para esta tarde e vai se apresentar, está sim, boa tarde, fica à vontade, mano Yeah, 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 boa tarde pessoal, sintam-se todos por mim cumprimentados Daqui fala o vosso tiboy, Bad Nauz, DJ Neuzo, Neuzo Felipe Buenaúz, como preferirem, yeah Exatamente, este é o jovem Felipe Buenaúz, como você já disse E atenção, ele é um jovem produtor e antes de irmos ao que interessa, vou mesmo saber mais da vida Quando é que começa esse espírito pela música? E, yeah, esse espírito pela música começa, na verdade, há muito, muito tempo Eu era um produtor que tocava em casas que vendiam bebidas alcoólicas Uma bebida tradicional, que é muito conhecida a nível provincial, chama-se cabanga Eu sei que vocês conhecem, e eu tocava exatamente na minha casa porque faziam E eu era DJ da casa E começou assim, como uma brincadeira, simplesmente como um jovem que não fazia nada E era delegado ali, quer dizer, a minha missão era entreter o público enquanto eles consumiam Exatamente, eu entretia eles, mas depois passei a me aperceber Aquilo foi despertando uma curiosidade, uma perspectiva que eu nem sei como é que apareceu E, pum Então, é das cabangas ao estúdio que surgiu o Neuzo Exatamente És todo o figurino que estamos a ver aqui, és todo o material Sai do amor que tu tens quando eras muito miúdo Mas era mesmo em casas Eu nem considero casas de paixo, não é casas de paixo, né? Era um sítio onde vendiam bebidas, isso tu estás a dizer? Agora esse outro material é teu? É, 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 é meu Ninguém patrocina esse material Este material, na verdade, o patrocínio provém a partir dos artistas Quando se fazem presente aqui, nesta casa, fazem as vossas contribuições Não, espera Neuzo, sem querer lhe cortar Isso nós até percebemos, né? Estou a falar daquele patrocínio que um cota sai e simplesmente manda dinheiro na tua conta Como é que é? Não, 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 não Então é teu material Exatamente Quanto tempo tu estás a produzir? Quanto tempo este produtor? Eu já estou... acho que agora são uns nove, nove anos, ou dez, né? Não sei O estilo que mais caracteriza a nossa província é o estilo... eu não sei se já virou um estilo Porque primeiro é dança, acabou de dança, mas eu acho que agora já virou um estilo musical, né? Quem foi o protagonista mesmo exatamente daquele estilo? Vamos aqui Na verdade, eu lançava, eu não sei em que ano foi, lançava umas batidas Ok Que, epa, o pessoal, eu acho que o pessoal ainda recorda, mas já lancei Aquelas... Ah, uma uva! Ok Eu não queria chegar aí, mas pronto Ok Eu lancei aquelas batidas e... Por coincidência, apareceu um jovem, por sinal de cerâmica O Cadoda Exatamente Ele simplesmente conseguiu, a partir daquelas batidas, criar uma coreografia Enquadrar naquelas batidas e foi um show Exato Então, ele incentivou muita gente Motivou muita gente E, de uma simples observação, quando eu via os jovens a dançar Exatamente Quer dizer, era... Também criava-se uma ideia, né? Já existia um som Exato Já existia uma dança Então, aquela união fazia-me perceber que alguma coisa aqui ainda está a falhar Exato Então, a partir daquela dança e aquela batida que já havia feito Comecei a aprimorar uma e outra coisa, uma e outra coisa Então, saiu uma coisa diferente Exato Que agora é designada Cadoda Mas colocamos o ritmo simplesmente para dar uma vida à dança Exatamente Ok, para quem já não é da nossa província e não perceba Eu vou pedir ao Neuzo para pôr uma música já com esse ritmo local Para vocês perceberem do que estamos a falar exatamente Para vocês perceberem do que estamos a falar exatamente É um estilo mesmo que... Vamos ver a música da... Vamos ver a música da... Quem é? É... Mons de la Fuente é isso, né? Mons de la Fuente... Eu estou a procurar Ok, vamos ver aqui Atenção, recordar aí que o estilo está a fazer muito sucesso Está a fazer muito sucesso mesmo Ele já está a colocar, vamos pedir o som aí É... Mons de... Mons de... Ok, atenção que enquanto estamos aqui também, o Nelson tem aqui uns vídeos que vocês vão ver mesmo a partir já do estúdio que é fabricado o áudio, ele consegue já levar os vídeos já feitos pelos artistas e para avaliar categoricamente como é que fica a música já dentro do estúdio, esteja aqui uma música né, para vermos, sou o Cadoda, sou, aqui exatamente, vamos lá aqui produção, vamos lá pegar este vídeo aqui só para eles conseguirem perceber do que estamos a falar, percebem aí já. Ok, atenção, atenção, atenção aí família, mas Nelson, primeiro deixa eu dizer aqui que estás de parabéns, é um estilo que está a fazer sucesso, eu posso confirmar, por exemplo, uma das províncias que escuta o nosso estilo e a Cidade da Beira, já ligaram até para o Mose, eu confirmo mesmo, Cidade da Beira, desculpa? Provincia de São Paraná, Cidade da Beira. Exatamente, província de São Paraná, Cidade da Beira. Exatamente, província de São Paraná, Cidade da Beira. Obrigado aí, toda a província de São Paraná, Cidade da Beira, como capitão, né? Provincia de São Paraná, Cidade da Beira. Ok, obrigado, 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 tem pessoas aqui muito inteligentes, vamos andar dançando daqui a pouco. Ok, então Nelson, parabéns, mas Nelson, nós chegamos aqui mesmo para falar da tua carreira, mas não só. Há uma música que está a criar um barulho nas redes sociais, e é a música que faz participação com o King Sweet e o Messias Maricoa. Aquela música despertou mesmo, quer dizer, um amor por parte das pessoas que até da minha parte não consigo perceber. Qual foi a ideia da criação daquela música? Na verdade, a criação daquela música, eu já estava a fazer aquela música, mas existia simplesmente uma base. Existia simplesmente uma base, eu estava exatamente para fazer aquela minha rotina, aquela minha rotina de sempre, de lançar beats, batidas. E enquanto eu colocava mais alguns aperitivos, recebi um telefonema do King Sweet, que gostava de fazer uma música com o Messias. Mas quando eles fizeram no estúdio, eu estava exatamente a mexer o meu beat. E simplesmente aqueles dois jovens começaram a improvisar, aqueles são muito, como é que é? São muito atrevidos. Exatamente. Começaram a improvisar, mas os improvisos, meu Deus, eram uns improvisos que eu só fiquei a ouvir ou não, esses jovens não podem ser assim. Ok. E eles perguntaram porque até eles queriam comprar o beat e fazerem a música. Quando eu lhes disse que o som é destinado exatamente para isto e aquilo, então eles proporam uma parceria e eu, como já estava a gostar das viagens, e fizemos. Foi simplesmente uma coisa momentânea. Foi simplesmente uma inspiração do estúdio. Do estúdio. Já está mesmo. Vamos lá, vamos lá escutar essa música aqui. Só para não termos de conversar muito aqui, porque esta música está fazendo um sucesso, diria eu, já internacional. Estamos já vendo as redes sociais. Confiram aí, família. A música, mano, vocês estão de parabéns. Não precisa de ser ambiciosos, né? Vamos bater palma mesmo. Ok. A música já está disponível? Não, ainda não está. Fica disponível na quarta-feira. Ok. E a dia 8. Dia 8 já estará disponível em todas as plataformas digitais. Exatamente, exatamente. Ok, atenção que esta música estará disponível no dia 8, quarta-feira. Ainda vamos baixar mesmo, baixar faz favor, porque a música mesmo... Ya, desculpa lá. Ali eu vou uma participação que vocês precisam ver bem. O Neuzo trabalhou, o King Sweet jobou, o Messias também trabalhou como deve ser. Então, é mesmo o Norte está fazendo acontecer, a região Norte está a bater. Isso é muito importante ver, essa fusão de três artistas de única só região. Só para vocês verem o quanto o amor está mesmo a fluir. E como disse o Neuzo, é espírito do estúdio. Nada foi escrito aqui. Aliás, nada veio de casa, tipo, escrito de casa, tudo. Foi tudo improvisado, uns pequenos apanhados. Epa, os jovens, só posso mesmo... Só posso... Como é que é? Afirmar que os jovens são bons. São bons, são bons. Ok, família, estamos na reta final. Deixa-me dizer aqui que... Repetir que esse estúdio está mesmo situado aqui no bairro... Do bairro popular. Eu nem sei como é que é. Atrás da escola, do bairro popular, a escola primária do bairro popular atrás, vocês perguntam onde é que é na casa do Felipe. Não vamos dizer, mas se perguntar na casa do Neuzo, vamos mostrar. Então, estamos aqui na baixa mesmo, no Pântano, onde mesmo sem chuva, você para passar tem que saltar três coisas. Isso para não molhar. Brincadeira. Mas ok, Neuzo, vocês fazem parabéns por esse estúdio. O material só é esse ou ainda existe? Como é que é? Não tem mais algumas coisinhas, mas o básico é este. Vimos aqui coisas novas, Neuzo. Como é que é essas coisas? É um novo material. Vamos lá, mostra aí para nós. Não queremos coisas de mentira. Isso é só um misturador. Mas vamos lá mostrar. Mostra mesmo que estamos a trabalhar. Estamos a receber. Maldito, a Júnior não estão a vir cantar aqui de Mahala, de Borla. Está aqui. Misturador novo é quando vão por aí as vozes a funcionarem como deve ser. Eu não sei como é que funciona, mas é novo. Vocês estão a ver aqui. Deixa-me pegar. Novo. Está a sair no plástico. Aqui a Cernic não passeia. Nesse estúdio a Cernic, desculpa lá, não passeia porque é tudo novo. É tudo novo. Está de parabéns a esse jovem. Ok, Neuzo, considerações finais. Beijo e abraço para quem vai ao meu irmão. Fica à vontade. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco de mim, partilhar um pouco do meu trabalho com o mundo e frisar também que já se passa há muito tempo, ainda estou aqui, mas tudo graças a vocês que fazem o público, que fazem a camada artística. Eu, sem os artistas, não estaria aqui. Exato. Então, em primeiro lugar, agradecer o público, as pessoas que acreditam em mim, acreditam no meu trabalho, acreditam na música do Niassa, acreditam na música do Moçambique. E dizer que, por mais que o exterior ainda critica, critica a nonge, ainda não tem qualidade, juntos nós podemos fazer as coisas acontecerem, desde que tenhamos garas, forças, determinação e tudo mais. Para as coisas já, sim, sim. Antes de mandar os beijos e abraços aí, desculpa, eu estava a me esquecer já de algo aqui que aconteceu e não podia mesmo ignorar esse fato, porque senão algumas pessoas podiam lançar pedra. Sim. Neuzo, passaste baixas durante a tua carreira, certo? Altamente, altamente. É verdade que já roubaram-te várias vezes. Exato. Roubaram-me no ano passado, foram dois roubos consecutivos. Só no ano passado? Sim. Sim, foram dois. É pá, são lembranças que não são boas, são lembranças, mas nós não queremos recordar isso. Exatamente, nós estamos aqui mais para coisas boas, por isso é que eu já estava a me esquecer desse ponto aí, mas de verdade é preciso mesmo termos isso, que o Nunes já passou essas baixas, mas graças às pessoas de boa fé, que estão aqui hoje. Ok, vamos seguir aí, beijos e abraços, meu irmão, fica à vontade. Os beijos vão para a minha família, para os meus amigos, está a sair. Ok, família, assim foi a nossa conversa com esse jovem produtor, grande produtor, eu considero o Deus da música Nascenza, pelo empenho e não só pela força de vontade que esse jovem tem. Vocês conseguirão perceber aqui, esse jovem faz músicas que não são nessa escuta, fiquem atentos. O mundo todo está a ouvir, já estamos a ver, essa nova música já está a virar uma febre nas redes sociais, é graças a esse dom que Deus lhe deu. Começou da cabanga, ele disse muito bem, fazer mistura aí na cabanga, ter apoio em música, se calhar, começaram a lhe considerar DJ, ele teve uma curiosidade de ter um seu cantinho, começar a gravar para várias outras pessoas. É só para vocês terem noção que vários artistas, o Lil Chag, o Boilay, o Moze de La Fuente, o Rei Bravo, entre outras figuras que estão aí a circular, gravam nesse estúdio. Parece pequeno, mas é que é tão enorme que vocês não percebem. Eu falo mais pela quantidade do produto que sai. Então vários artistas gravam aqui, está de parabéns esse jovem produtor. Quem quiser ajudar, faz favor, ajude aí, mande dinheiro para ele, para a empresa dele. Durante a conversa, passou aí os números, só para não queremos questionar aí. Atenção, para quem quiser ajudar, passa de novo aí, está a passar aí no rodapé o nome com o seu MP, ajude aí esse jovem. Ele também agradece, ele precisa de muita coisa aqui, estamos a ver que precisa, muita, mas muita coisa. Ok família, assim foi a nossa conversa com o jovem artista DJ Neuzo, producer, grande jovem, Elza Lois e despeçam-me com promessas de voltar na próxima ocasião, se Deus quiserem, se as minas permitirem, um forte abraço ao Kelvin e à sua mãe, e eu vos amo família, e eu não, anaga como.